Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra um vídeo bem diferente, que é um faça você mesmo. Eu acho que eu nunca fiz assim no canal esse tipo de vídeo, mas eu vou começar a fazer e espero que vocês gostem. Eu vou ensinar vocês a fazerem organizador de brincos super fácil. Tudo começou quando eu estava procurando uma forma de organizar meus brincos. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso comprar um organizador de brincos. Procurando na internet, eu achei uma vez um jeito, tipo, uma coisa quase igual a essa, só que cara, claro, não era barato. Eu falei, gente, eu posso fazer isso em casa. Pronto, usei a criatividade com uma falta de dinheiro e deu super certo. E olha aqui meu organizador de brincos, que lindo. Eu adorei, super fácil de fazer e com coisas baratas que a gente tem em casa. Se você quer saber como eu fiz, então é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo aprender. Pra fazer isso, gente, esse porta-brincos, a gente vai precisar apenas de... Sabe aquelas bandejinhas de presunto e queijo? Então, vai precisar de uma dessa. Vai precisar de uma régua pra medir no papel contact. Vai precisar de papel contact. E vai precisar de uma caneta. Só isso, que a gente vai desenhar o tamanho no papel contact pra recortar. E também vai precisar de uma tesoura pra recortar, claro. Então, agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como eu faço. E agora vocês não vão ver mais meu rosto. Mas eu vou falar aqui com vocês. Eu queria pedir antes de começar desculpa pelo barulho que tá a rua aqui hoje aqui. Porque hoje é domingo, então o povo gosta de ouvir música. Então tá um barulho aqui na minha rua. Então desculpa se vocês ouvirem o fundinho musical aí, tá bom? Mas vamos lá, gente. Então eu vou usar uma bandejinha dessa e um papel contact. Eu comprei esses dois. Eu acho que eu vou usar esse daqui. Então eu vou usar essa parte. Então agora, gente, é só pegar, colocar a bandejinha em cima do papel contact. E com a régua, marcar o tamanho pra gente cortar. Então, sempre deixar um pouquinho ao lado sobrando, tá? Pra não ter o risco de não dar pra encapar. Então eu deixei bem uma parte em cima, bem pouquinho sobrando, do lado também. Porque é melhor sobrar do que faltar, né? E eu vou usar aqui minha canetinha do Palmeiras. Quem é palmeirense, dê um like. Quem é corintiano, são paulino, sonhantista, flamenguista, não dê antes o like, por favor. Vamos lá, gente. Então é muito simples. É só marcar aqui, ó, com a caneta a parte que a gente vai cortar. Então marca certinho. E... Só marcar pra gente poder cortar. Esse vai ser o fundo. Eu também fiz com uma parte branca. Né? Eu fiz o meu uma vez com tudo branco, sem encapar. Ficou bonito, mas eu acho que encapado fica mais, é... Cara de... Mais bem feito, né? Então agora é só cortar, tá, gente? Só cortar essa parte que a gente marcou com a caneta. Pronto, gente. Eu já cortei uma parte. Uma parte que eu vou colar na frente, eu já cortei. Só que aí eu vou encapar as duas partes, né? Então eu vou ter que cortar mais uma parte pra colocar atrás. Então, vamos lá. Bora marcar mais uma parte pra colocar atrás. Vai, gente. É o meu drame. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, as duas partes já estão cortadas Agora eu só vou colar o papel contact nessa bandejinha aqui Então vamos lá É super simples, é só abrir A gente vai abrir uma parte aqui E aí essa parte aqui que eu abri Eu vou colocar já aqui em cima da minha bandejinha Então eu coloco bem aqui em cima E sempre é ficando bem A gente coloca bem retinho, ó Ficou um pouquinho torto, mas depois é só cortar lá na parte de cima Porque eu deixei meio que sobrando uma parte de cima aqui E aí eu vou puxando o plástico aqui de baixo, né? Pra ir colando em cima Só sempre indo retinho E aí a gente vai usar agora a régua Pra ir colando certinho Não ficar com bolha, não ficar uma parte que não colada Tá vendo, gente? Vai ficar assim, tapadinho, ó E agora eu vou fazer na parte de trás Pronto, encapei a parte de trás Agora eu vou cortar em volta As partes que sobrou Que ficou meio que... Grandinho Então é só cortar Pronto, gente Ele tá encapado Agora ficou bonitinho, ó Bem bonitinho encapado E agora eu vou mostrar pra vocês como colocar os brincos É bem simples também, tá? Aqui está o meu outro Vai ficar assim, só com encapado, claro O meu outro eu fiz com fundo branco Mas agora eu vou mudar pra esse aqui Eu comprei o papel contact E vou mudar os meus brincos pra esse aqui Eu vou mostrar pra vocês como é bem simples fazer isso Vocês podem usar assim Deitado quanto em pé, tá? Eu vou usar deitado mesmo Igual o meu outro estava Como que a gente vai fazer? Eu vou colocar... Vou furar onde eu quero colocar o brinco É meio óbvio, né? Mas é isso É só isso Então eu quero colocar dois aqui E aí atrás fica... Pra colocar a tarraxinha, tá? Então só... Colocar a tarraxinha atrás Pra segurar o brinco Ó E agora eu vou colocar o outro do lado, né? Colocar os palhos tudo junto, claro E agora eu vou colocar o brinco E agora eu vou colocar o brinco Não falei pra vocês que era fácil de fazer? Então, espero que vocês tenham gostado. E o resultado final ficou assim. Ó, eu vou tentar mostrar aqui. Tá meio claro, a luz tá estourando, mas fica assim, ó. Todos os brincos, os pares, eu coloco um do lado do outro. E, lembrando, gente, que quando você for tirar o brinco, tira e depois coloca sempre no mesmo buraquinho, tá? Pra não ficar, é... Chega de buraco, sabe? Então, tira e depois é só colocar no mesmo buraquinho. E pronto, está pronto o seu organizador de brincos. Super fácil, né? Espero que vocês tenham gostado. Dê um gostei no vídeo, se gostou. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo. E um super beijo. Eu vou deixar também, gente, as minhas redes sociais aqui na tela. Me acompanhem por lá. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo.